O que? Exatamente, tem um jogador de Free Fire em cima do meu carro Ô moço, você pode sair daí em cima? Moço! Ai, tô dando esse tchau! Como é que não explodiu essa merda? Tá vivo ainda? Ai, não explodiu Meu Deus do céu, meu personagem boa! Caraca! Tadinho do corno! Pera aí Vai pro céu! Calma, calma! Tempo, tempo! Tem que usar remédio Caraca! Meu Deus! Eu foguei o fogo! Ei, bugou tudo deão! Volta aqui, amizade! Volta aqui! Olha só pra isso! Na cabeça de Juju de Mela! Tá normal! Olha, eu tô chegando aqui em Suavon, eu acho ele Tem um babaca ali na frente pra atirar E ele tá assim! Por que? Por que será que ele tá assim? Ô Yegane, me explica! Por que ele tá assim desse jeito? Fala aí, mano! Se mexe, caraca! Eu não tô certo com quem tá bugado! E depois, quanto que eu acho o cara bugado, o que eu acho depois? Eu acho esse cara batendo uma quanto que tá no meio da guerra! Por que você tá batendo uma que tá na mesma Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, esse jogo é muito errado! Pelo amor de Deus, esse jogo é muito errado! Pelo amor de Deus! Meu Deus, Pedro! Descobri um bug, ó! Tá, tá até o Boba Fett aqui do meu lado! A gente anda aqui em cima! O pessoal esqueceu de renderizar essa parte! Que raiva, mano! Ah, Macken! Tudo legal? Nossa, já me ferrei tudo! E isso, faz merda mesmo, trouxa! Chega a caverna! Agora só vai com tudo! Só vai com tudo! Só vai com tudo! Ué! Ah, eu vou pro com o meu amigo! Não quero saber! É! É oficial! Não dá pra entrar na caverna pra pedir do Princess 4! Ai, que raiva! I just been in this place before! Higher on the street! And I know it's my time to go!